Oscar Miller para o Jornal da República e última hora. Estamos aqui no evento G10 Valores de Negócios e Grupo Identidade. Aqui ao lado do meu querido Cássio Fernandes, que acabou de receber uma placa homenageada pelo G10 Valores de Negócios. A importância de você receber esse prêmio é satisfação muito grande você conseguir um prêmio assim. A prêmio sempre é bom, mas eu acho que o ego vem lá em cima. Poxa, eu acho que o seu prêmio foi reconhecido. É um prêmio de reconhecimento muito legal, né, Cássio? Oscar, prazer estar participando aqui dessa entrevista. É uma alegria e uma certeza do que a gente está no caminho certo. É claro, recebi uma placa dessa daqui do Grupo G10, desse grupo super conhecido aqui no Rio de Janeiro, tradicional. É um grupo grande network aqui no Rio de Janeiro, na capital. Já participo já há quase sete anos. Você mesmo me conhece de várias G10. A gente já trouxe aqui personalidades, políticos, empresários. E dessa vez a gente receber essa homenagem, ela tem um valor muito grande pra gente. Até mais vindo do professor Marcos, o presidente do G10. O professor Marcos é uma pessoa que a gente tem um carinho especial. E receber esse prêmio foi uma grande surpresa, foi um presente fechando, né? Estamos há quase dois meses, três meses do fim do ano, fechando uma trajetória que a gente vem buscando há anos. E no último ano, principalmente, focado, trabalhando com muito esforço, com muita dedicação, com muita disciplina. E conseguindo ter os resultados que a gente tem no momento. Cássio, o ano está terminando. Então, isso, pra quem recebe a premiação, e quem também recebeu aqui também, é importante a pessoa, o prêmio, satisfazer a competência do trabalho cumprido durante o ano. Oscar, há um ano atrás, aproximadamente, em outubro de 2023, eu dediquei toda a minha vida, todo o meu trabalho, toda a minha experiência, por mais de 20 anos de ter passado na vida pública, na administração pública, a trabalhar só com licitações, né? Dando consultoria, ensinando outros empresários, ou trabalhando com a minha própria empresa. E graças a Deus, graças à minha família, que eu também agradeço, graças ao apoio da minha família, a gente tem conseguido alcançar resultados, a gente tem conseguido ter frutos disso. Depois de um longo período árduo, de muito trabalho, muita dedicação, muito foco no trabalho, a gente tem conseguido o retorno. E agora, a gente completando praticamente um ano no mercado, a gente tem o que comemorar. A gente tem que agradecer a Deus, agradecer por essa homenagem. Hoje, é muito simbólico a essa homenagem para a gente, nesse um ano que a gente vai completar, trabalhando focado só com licitações, com uma empresa voltada à consultoria de licitações, para empresas que querem vender para o governo. Com a nossa própria empresa, que começamos como MEI, há um ano atrás, em menos de seis meses. A gente estourou a cota de MEI, hoje a gente é um ME, a gente é uma agência de publicidade, então, é um prazer muito grande, uma alegria muito grande, a gente receber essa homenagem, coroando esse nosso um ano de trabalho e dedicação. Qual é o nome da empresa mesmo, Cássio? O nome da nossa empresa é Pregão Net, uma agência de publicidade focada em comunicação. Então, a gente trabalha com tudo em comunicação, desde a parte gráfica, a parte visual, digital, desde marketing digital a ferramentas digitais, e a gente tem trilhado esse caminho, porque, por mais que eu seja engenheiro de produção, e por mais de eu ter passado muitos anos na administração pública, eu também vim da comunicação. Foi um desvio no caminho eu ter entrado na engenharia, porque eu não me arrependo, sou muito feliz e aplico muito do que eu aprendi na minha própria empresa. Mas o meu trajeto, a minha jornada, ela iniciou na comunicação, sendo diretor e produtor de programa de televisão, isso eu fiz por quase 20 anos, em televisão, por TV de assinatura. Então, a comunicação sempre teve nosso sangue. Hoje, a nossa empresa é uma empresa de comunicação. Como sempre falam, comunicação é o melhor negócio. Fala para a gente, quem só serve para a pessoa seguir você e conhecer você? Você serve me seguir, arroba engenheiro Cássio Fernandes, ou arroba pregaonet.com. É a nossa rede social. Cássio Fernandes, obrigado pelo carinho, parabéns pelo prêmio, e estava sempre aqui à sua disposição, o Jornal da República e o Timora, tá bom, meu querido? Obrigado a você. Esse é Cássio Fernandes, direto aqui do Claro Rio, o evento G10, Valores de Negócio e Grupo Identidade, Jornal da República e o Timora, sempre nos melhores eventos. E aí, Obrigado.